Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar uma parada que, cara, isso tem consumido os meus dias, assim, eu tô indo dormir até tarde, mas tem um motivo, quem me acompanha lá no Instagram, né, sabe que eu desisti de dormir cedo, porque, cara, todo dia quando eu vou dormir eu vou ver, já é tarde da noite, mas o motivo vocês vão saber agora. Agora, eu criei uma marca e ela se chama Overflow, quem me segue lá no Instagram também, né, já viu que eu tô postando direto fotos lá usando shorts e acessórios da Overflow, mas pra apresentar os shorts e os acessórios pra vocês, eu montei 3 looks e eu vou mostrar aqui cada um deles, mas antes, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E, ah, peraí, antes de eu mostrar os looks, é o seguinte, vai rolar cupom de desconto, porque, né, cara, eu me dei pra dar pra vocês um cupom de desconto, então fica ligado que depois que eu mostrar os looks, eu vou dizer qual é o cupom e tal, então, bora lá! O primeiro short que eu escolhi é esse daí, com estampa 3D, preto e branco, ele é muito confortável, não vai ficar te marcando, te apertando, pra compor o look ali, eu coloquei essa camisa preta, me amarro em camisa preta, vocês sabem disso, né? E aí eu tenho aquele truque da manga, não curto muito aquela manga muito larga e tal, já ensinei a fazer essa dobra aqui no canal, várias vezes, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, mas, vamos lá, vou tentar te explicar aqui nesse vídeo também. Você pega a sobra da blusa, desdobra ali pro lado, e aí você vai dobrando pra cima, eu gosto de fazer pelo menos umas 3 dobras, porque aí já fica numa altura legal, e também dá uma segurada ali, é só depois você ficar ali e ajeitar, né, os dois lados ficarem na mesma altura. Pra compor o look, coloquei também os acessórios, esse cordão aí também é da Overflow, tem esse símbolo aí que significa equilíbrio, coloquei umas pulseiras, cara, me amarro em pulseira, pulseira sempre, né, dá um estilo, dá uma, sabe, dá um visual legal no look, essas pulseiras aí também são da Overflow. Pra finalizar o look, eu coloquei esses sliders, cara, já tem um vídeo aqui no canal falando só de looks com slider, e aquilo, né, slider te eleva a outro nível, seu look fica muito maneiro, fica muito irado. A próxima estampa que eu escolhi é essa estampa étnica, cara, tenho me amarrado demais nessa estampa, vou fazer um vídeo aqui no canal falando só sobre estampa étnica. E cara, esse short, ele é o estilo do short que você pode usar ele com looks e tal, com camisa, com tênis, como eu vou fazer esse daí, mas também pode usar ele sem camisa pra ir à praia, ir à piscina, você pode entrar com ele na água, ele é de boa, tranquilo. E esse próximo look, eu coloquei essa camisa cinza e aí eu troquei o cordão, cara, eu me amarro demais nesse cordão, ele tem o pai nosso gravado nele, embaixo o relevo, nos quatro lados dele, é muito maneiro. E aí eu troquei a pulseira ali, tirei a pulseira de pedra de hematita e coloquei essa daí de olho de tigre, essa pulseira com pedra de olho de tigre é uma das mais procuradas, a galera curte demais. E pra esse look, eu resolvi trocar o slider ali e colocar esse tênis, cara, short com tênis fica muito maneiro. E aí eu tô usando com essa meia invisível, eu falo direto dela aqui no canal, lá no Instagram, dá uma olhada, ela praticamente é uma meia invisível, fica muito mais confortável e não dá chulé. Então, se liga aí na meia invisível, até look aqui já tá esperto aqui na parada já. Eu tenho curtido bastante essa ideia de shorts mais curtos com tênis, cara, dá uma pegada legal aí no visual, sabe? Uma parada bem despojada e dá até um Q ali de sexo, então dá pra investir aí. A próxima estampa é essa aí, mosaico, curti demais o tom dessa estampa. Resolvi fazer um look um pouco diferente, colocar uma camisa de manga comprida. E aí aquele lance, né, que eu sempre falo, de colocar e dar uma puxada ali, fica bem legal. Troquei cordão, cara, te falar, esse cordão é um dos meus preferidos, ele é de pena, ele é muito legal, o acabamento dele é maneiríssimo. Acrescentei o relógio aí nos acessórios e eu coloquei no mesmo pulso que uma pulseira. E dá pra você colocar a pulseira tanto antes do relógio como depois, fica muito maneiro. E fica muito estiloso você usar o relógio e uma pulseira no mesmo pulso. Continuei na mesma pegada do short curto com tênis. Cara, isso tá um estilo muito legal, pra dar uma volta aí de tarde e tal, um dia não tão frio. Agora, né, no inverno, pra quem não mora nas cidades muito frias, tá aí uma sugestão de look irado. E aí, gostaram dos looks? Cara, me diz aqui embaixo o que vocês acharam de cada uma dessas estampas, dos acessórios. Cara, eu quero saber de tudo. E é o seguinte, não são só essas estampas, tem muitas outras estampas lá. Então vá lá dar uma olhada na loja, vou deixar aqui embaixo o link. E é o seguinte, vou deixar também o cupom de desconto de 10%. Então, todo mundo que chegar lá, usar esse cupom, vai ter 10% de desconto em qualquer peça da loja. E tem mais, a galera lá da lista de transmissão do WhatsApp vai ter 15% de desconto, beleza? E se você, né, que ainda não faz parte da lista de transmissão e quiser fazer, cara, tá aqui embaixo explicando como que faz pra você fazer parte. Tá aqui na descrição do vídeo. E pra você que é novo aqui no canal, cara, é de graça, não paga nada pra fazer parte da lista de transmissão. E é o seguinte, cara, eu não tô dando conta de, né, escrever post no blog, gravar vídeo, editar vídeo, fazer tudo, responder vocês. Então, o Vitor tá me dando uma moral lá na lista de transmissão. E aí, se você for entrar na lista de transmissão por conta desse vídeo, quiser os 15% de desconto, é só você chegar e falar, Vitor, me manda o cupom aí, que ele vai mandar o cupom pra vocês. E fica ligado que vai ter muita coisa boa, muita coisa nova aqui no canal, lá no blog. E lá na loja também, né, eu já tô desenvolvendo o próximo produto que vai entrar lá. Eu já até postei a foto do protótipo lá no Instagram. É esse macacão estilo operário, também conhecido como Malerope. Malerope? Malerope? Não sei direito como fala. E é o seguinte, eu já levei esse aí, no caso, né, já foi o que a estilista fez. Porque, cara, tem uma parada. Se vocês não sabem, eu sou uma pessoa muito chata. Cara, eu sou muito chato, muito detalhista. Então, enquanto tudo não fica, tudo sabe 100%, eu não consigo dar andamento. Então, as coisas estão acontecendo, então, assim que tiver 100%, esse macacão estilo operário vai entrar lá na loja. E me diz aqui o que vocês acham, né, se vocês curtem também esse estilo de roupa. Lá no Instagram, a galera, acho que curtiu. E esse é o primeiro vídeo da semana inteira de vídeo aqui no canal. A gente vai ter vídeo todo dia. Eu tô avisando direto lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. Se você curte conteúdo de moda masculina, então tu vai curtir e me siga lá também. E esse é o primeiro vídeo. Então, vai ter vídeo de domingo a domingo. Se você ainda não ativou o sininho aqui no canal, cara, ativa o sininho que o YouTube vai te avisar sempre que eu postar o vídeo aqui no canal. Mas o vídeo vai sair todos os dias, uma hora da tarde. Beleza? Então, a gente se vê por aí, lá no Instagram ou nos próximos vídeos da semana. Não me deixa no vácuo, hein? Vou contar com vocês aqui a semana inteira. Não esquece de curtir o vídeo, cara. Curte o vídeo, deixe comentário. E é isso aí. Tchau!